Salve, salve corredores! Hoje, o tema do vídeo é condicionamento mental em prova longa. O que você faz quando o bicho pega na prova? Esse foi o tema da palestra que eu dei um dia antes de correr a muralha. Fica ligado aí, foi muito legal. A preparação física, técnica e tática, a gente acha que treinando a gente consegue evoluir, certo? A preparação psicológica, a gente acha que ou nasceu com ela ou a gente não tem. E não é verdade. A gente pode treinar isso também. Então, partindo do ponto que você não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo, quando o pensamento ruim chegar durante a prova, que vai ser um momento de dificuldade, tenta pensar em coisa boa. Assim você desvia. O pensamento ruim, ele chega, mas quem o alimenta é você. Então, tenta não ficar alimentando esse pensamento. Não adianta achar que falta muito e que lá eu vou cansar, eu já estou cansado aqui, então lá vai estar pior. Esquece. Pensa o que você tem que fazer aqui e agora. E algumas frases vão acabar ficando na sua cabeça. Não pensar em coisa ruim, pensar em coisa boa. A hora que fica ruim, você pensa em algo positivo. Pessoas, na família, nos treinos que você fez. E assim você consegue se livrar desse pensamento negativo. Talvez o que fique para você seja uma frase, uma memória, algo que você acredita. Depois, tenta resolver um problema de cada vez. Não adianta você pensar em um monte de coisa. Se você está cansado aqui, preste atenção se você tem que tomar mais água, se comer alguma coisa, descansar um pouquinho, andar, sei lá. Tenta resolver uma coisa de cada vez. E você vai seguindo a sua prova. Você tem que estar mentalmente forte. Dá uma olhada no vídeo também, de como diminuir a ansiedade. Procurei no fôlego. Também é um vídeo interessante. É um complemento desse vídeo. Se você fica ansioso antes da prova, lá você vai aprender como evitar. Ou como driblar. Tenta dividir sua prova em algumas partes. E você tem que comemorar cada parte. Seja ela por tempo ou por percurso, sei lá. Você cumpriu aquele trajeto, comemora. Isso vai te dar mais motivação. Quando eu chegar no fim dessa subida, eu vou comemorar bastante. Eu quase consigo fazer inteira correndo, como eu fiz em 2016. Tudo bem? Beleza. Obrigado, viu? Seu vídeo me ajuda muito. Obrigado, vai lá. Força aí. O carinho da galera é legal. Quando eu chegar lá em cima, eu vou comemorar bastante. Porque foi uma etapa dessa prova vencida. Então, não esqueça de fazer isso. Não é para comemorar a chegada. E não é para ficar frustrado caso a sua chegada tenha dado 5 minutos, 10 minutos, meia hora a mais do que você planejou. Tenta dar um outro significado para a sua prova. Não só o tempo do relógio. Bom dia, bom dia. Bom dia. Certo? São coisas importantes que você tem que... Fazer uma prova não é fácil. Então, você não pode ficar escravo do tempo do relógio. Se ele não der certo, você tem que replanejar seu objetivo e ainda conseguir curtir sua prova, seu desafio vencido, o que você aprendeu nesse desafio e levar isso para a sua vida. Crescer como ser humano. As provas longas te proporcionam isso. Então, não fica só escravo do relógio, não. Tenta aprender alguma coisa. Você vai saber mais sobre você mesmo. E é uma oportunidade única. Maratona é para qualquer um. Então, você tem que aproveitar isso para aprender alguma coisa. Certo? Bom, espero que você tenha gostado. Se você já fez alguma coisa, se você tem a sua frase de motivação, o que você pensa quando você está no momento de baixa durante uma prova, escreve aqui e deixa um comentário. Eu quero saber. E vejo você semana que vem. Um abraço. Vou continuar aqui em minha... Falta pouco para eu chegar no topo e depois eu corro.